Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bora lá, guys. Agora a gente vai atrás de itens para fazer sorteio diário para você. Hoje eu vou meter o louco. Lembrando, CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Cusou 10 dólares vira 13, 100 dólares 130, 1000 dólares 1.300, 5.000 reais. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Doppler ira. A caixa custa 40 dólares, porém tem 8% de chance de vir faca Doppler. Só que se não vier faca Doppler, vem uma K de 6 nomes. Eu vou abrir 3 vezes ela. 3 fumos. Nossa, fumo de novo. Fumo de novo. 10 de uma vez. Ai, meu Deus. O seu plano é uma faca. Uma faca. Uma faca. Uma faca. Aqui, acabou. Ok, 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 ok. Salvou, salvou, salvou. Pagou 3 de uma vez. Caralho, acabei de ter uma ideia muito doida. Por isso vou ter que vender alguma parada que nós temos aqui. Bora. Loucura, 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 loucura. Loucura, loucura demais. Pagou a Guts. Mais um. Já foram 4. Loucura total. Ok, pagou a Navaja, pagou a Guts. Pagou a abertura das 10. Pra pagar 10 aberturas, tem que vir pelo menos duas facas de 200 dólares. Ou, tipo assim, se for pra pagar a Guts na base, tem que pagar duas. Ou a Bowie em diante. A Flip. Paga legal. Paga as 10. Só uma ganhinha. Bora. A Guts. Outra Guts. Aí, duas. Pagou a abertura das 10. É, o começo foi tenebroso, mas agora tá ficando bonito. Profite na tela, inscrito fez aprimoramento aí, porrou o mundo. Aí, veio duas Navajas e uma Guts. Não sei se estamos no lucro comparando o quanto a gente começou. Eu acho que estamos. Só sei que a gente tá com uma, duas, dez, onze, doze. Doze vende duas Navajas, na verdade vende a Guts. Temos 10 facas. Doppler. Bora. Tá louco. 3 mil dólares, não dá não, bom. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Temos um leve profit aí, que a gente vendeu aquela skin de mil dólares. A gente já tinha mil e lá vai pedrada de salto. Temos um leve profit. Basicamente, guys, como funciona o contrato de troca? Coloca no máximo 10 skins, no mínimo 3. No caso aqui, eu coloquei 10 facas Doppler no valor total de 3.111 dólares. E o resultado pode ser um item de 777 dólares até um item de 12 mil dólares. Com essa porcentagem de chance. Então a gente teria aproximadamente 19% de chance de vir um item de 3.100 ou mais. Vambora. 3.111 dólares dá quantos reais? 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Vai no outro. Vou olhar primeiro a reação do chat, velho. Chama, caralho. Vem, Luvam Fibios. Vem, tranquila. 6 mil dólares. Tá lá. Em 6 mil dólares, eu acho que ela vai vir Factor e New, guys. Vou ter que comprar alguma skin muito foda pra combar com ela. Vai ter que ser, não vai ter conta. 3 mil dólares virou 6 mil dólares. Coisa linda. Nova de fábrica. Toma. Olha a nova luva de Saulinho. De simplesmente 27.228 reais no Pix. Mais 35%. Valor de skin, 36.758 reais. Vamos ver quanto que dá isso em dólar. 6 mil 565 dólares. Guys, agora eu tenho que buscar alguma coisa pra vocês de mais ou menos 700 dólares, 800 dólares pra sorteio diário. Pô, nada mais justo que uma... Ah, essa Blue Fosfor vem minimal, era, velho. A Blue Fosfor aqui, Factory New. Nada mais justo que a gente buscar uma skin azul pra vocês. 30 dólares. Vamos querer. Porra, guys. Forramos o universo. Eu achei que ia dar merda esse contratinho, velho. 10 facas Doppler virou uma luva de 38 mil reais. Primeira luva Factory New que eu tenho. Nunca tive luva Factory New. Luva Factory New é super, hiper, mega raro. E agora não está. Mano, eu fiquei em choque na hora que eu vi 6 mil dólares na tela. Eu olhei o chat, primeiro o chat. Oh my God. Oh my God. Meu caralho, o que que aconteceu? E, mano, a diferença Factory New pra minimal era é um preço grotesco, né, mano? A Factory New é 27 mil, a minimal era é 8. Paula, é porque essa luva é dura. Ela mostra muito defeito. E na Factory New fica perfeito. Ah, eu vou fazer a comparação da minha que é praticamente uma minimal era pra Factory New pra ver se justifica essa diferença enorme de preço. Mano, aqui não pagou, mas eu tô no foco de pegar ela. Nós tá no lucro infinito mesmo. Vende essa Butterfly aqui. Nós vai pegar essa Blue Fosfor. Tá no modo rápido aqui ainda. Paga essa merda. Vai. Paga. 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 Pagou. Finalmente. Chama. Existem apenas 149 dela no mundo. Todas com float 0.06. Não existe float menor que 0.06. Chegou, 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 chegou. Ela veio minimal era, velho. Foda-se. Eu tô na gold, velho. Essa Blue Fosfor, não, não é 6.150. Ela é na casa dos 4.800. Na verdade, ela é 6.150. Por que que ela é mais cara? Ela existe, no total, 34.000 M4 Blue Fosfor no geral. Quantas são Factory New? 33.000. Quantas são minimal era? 679. Ou seja, ela é mais rara. Quem ganhar vai tá feliz de qualquer jeito. Se é Factory New, se é minimal era. E no caso, a minimal era ainda é mais cara. Só que daquele jeito. Coloca 6.000 redondo. Mas quem ganhar, saiba que é muito difícil buscar o preço cheio dela, tá? Por ela ser minimal, é. Mano, então vamos lá pra dentro do jogo que agora eu tô ansioso pra ver essa M4 e essa Amfibios. Lembrando, sgol.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Estouramos novamente. Primeiramente, a Blue Fosfor. V-flow 0.07. Um craft insano. Olha esse craftzinho. Agrega, hein? Agrega. Agora é isso aqui que a gente tá querendo. É bonita, hein, guys? Essa daqui é a Factory New Float 0.06. Agora eu vou mostrar pra vocês a que eu tenho o fio de teste. Um float de minimal air, praticamente. Ai, muda muito mesmo, velho. Nossa, a diferença é grotesca. Principalmente essa região aqui, ó. Muda pra caramba. Mano, eu vou de M9 primeiro, depois a gente muda qualquer coisa. Nossa, guys. Olha isso daqui, mano. Olha essa lua, galera. Primeiramente, M4 de vocês pro sorteio diário aí. Pra quem depositar no sgol.net usando o cupom Profit. Segundamente, olha esse kit, irmão. M9 Casey Radnett com um pattern super show, com bastante azul. Agora deixa eu colocar uma outra skin. Survival ficou forte nesse kit, mano. Survival não, a Nômade, falei errado. Vou puxar agora a principal estrela do kit. Essa luva com a Alp Gangner. Meu amigo. Sem dúvida nenhuma, ela agregou muito ao Inve. Pô, é uma luva de 38 mil reais, né, cara? Eu vou finalizar este vídeo por aqui. Sgol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E no próximo vídeo, vocês vão ver a faca que eu vou pegar pra ficar o kit perfeito. Acompanhe no próximo vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês. E fui. Vamos juntos, men. É nóis! Um beijo no coração de todos vocês.